Dudu França! Há tanto tempo! Bem-vindo, Dudu! Quero a colaboração de vocês aqui pra me ajudar no refrão, hein? Vamos lá! Domingo é bom, é sol, sol, geração, você! Eu não sei o que você Joga sempre com amor Mas se levou mais uma vez Vai perder, eu vou jogar pra valer Só eu sei o que eu passei Você jogou e eu dancei Mas se você pagou pra ver Se deu mal, eu consegui te esquecer Agora você vem atrás A sorte que o jogo virou É muito tarde, não dá mais Sou eu quem dá as cartas Chegou a minha vez de bancar Pode apostar E agora eu vou ganhar Eu não sei o que você Joga sempre com amor Mas se levou mais uma vez Vai perder, eu vou jogar pra valer Só eu sei o que eu passei Você jogou e eu dancei Chegou a minha vez de bancar Pode apostar Que agora eu vou ganhar Agora eu vou ganhar Chegou a minha vez Boa, eu vou gostar Eu vou gostar E agora eu vou ganhar Obrigado.